Ok, aqui está o nosso quadro, que pintou da última vez uns flamingos aqui, eu acho que é o nome desse bicho aí. Tem aqui a cartinha, que tá apontando algumas coisas. Aham, primeiro procurei uma tela, mas nunca acolhei a tela. Eu precisei achar uma faca, mas não aquela de pão. Precisava ser tão afiada quanto uma navalha. No fim, eu usei mesmo uma navalha e cuidadosamente retirei a pele. A bebida ajudou a manter minha mão estável. É, foi isso que aconteceu ontem, né? O cara pegou uma pele, não sei se dele mesmo ou se de alguém, e pintou o quadro ali, né? Fez o quadro aqui. Bom, eu imagino que isso aqui tudo seja capítulos. Daí a gente fez o primeiro e estamos no segundo agora. É, sonhos sem formas. Talvez o nome do capítulo. Vamos lá, né? Já começou os sons. Ok. Nossa, tá bem escuro ali atrás, hein? Meu Deus. Tá. Fechou. Uia. Um elevador. É, um elevador assim é clássico pra dar ruim, né? Fechou. Pra que lado? Pra esse mesmo, né? Estamos subindo. Ah, lá vamos nós, né? Com certeza vai passar por algum andar aqui. Eu não li, eu não li, eu não li. Ai meu Deus. Tá. É. Bom, já era de se imaginar isso, né? Já era de se imaginar. Eu não sei se esse é um jogo... Dá pra... Dá pra descer. Não, não, não faz isso. Faz isso. Volta. Ok. Eu não lembro se esse é um jogo... Onde criaturas te perseguem. Eu acho que não. Eu espero que não. Porque eu não gosto disso. Eu não gosto disso. O que era aquele ser, né? Inclusive. O que era aquele ser? Dá licença. Fechada. Ok. Um vasinho de flor. Aham. 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 Tá, vai ter alguma coisa ruim quando chegar nessa porta, né? Aí não, pô. Por quê? Por quê que a vida faz isso? Vamos lá, né? Vamos lá. Tem um... Veia? Alô? Mo... É... Tem alguém ali. Dá pra ver? Tá muito escuro. Seja o que Deus quiser. É um quadro. Meu pai do céu. Por quê? Por quê? Nós vamos nós. Coisa. Eu vou pegar essa chave e vai tudo explodir. Eu tenho certeza. Eu tomo a carta. Tá. Quando tem carta é porque tá tudo certo, hein? Vamos nessa premissa aí. Caro senhor. Embora eu certamente entenda que está chateado por... E por ter compaixão por você... Calma. Espera. Vou ler de novo. Embora eu certamente entenda que você... Que foi... Mano, é que já começou ruim, tá? Daí a minha adicção só piora. Ela já não é boa. Ela só piora. Embora eu certamente entenda que está chateado e por ter compaixão por você se sua esposa... Eu não entendi. Como assim, velho? Não faz sentido isso. Embora eu certamente entenda que está chateado e por ter compaixão por você se sua esposa... Mano, não faz... Por quê que... Tá. Preciso dizer que eu não quero mais receber correspondência sobre esse assunto. Qualquer procedimento de enxerto de pele é extremamente complicado e há risco muito grande de não dar certo. Tendo dito isso... Eu lhe garanto que eu e meus colegas do STN nos esforçamos ao máximo para garantir um resultado positivo para sua esposa. Pessoalmente falando, eu acredito que fizemos o melhor trabalho possível considerando a extensão de dano no tecido. Você tem, é claro, direito à sua opinião e eu certamente entendo sua frustração. O que eu não entendo é como você parece pensar que escrever cartas odiosas a mim ou aos meus colegas doutores pode melhorar a situação. Como já relatei, eu entendo que você está sob muita pressão ultimamente. E, portanto, eu não vou prestar queixa se você abster de enviar mais correspondências. E fique absolutamente claro que eu não vou mais tolerar qualquer outra ameaça direcionada à minha equipe, minha família ou a mim. Se deseja procurar uma... Se deseja... Calma, calma, calma. Se deseja procurar ajuda psicológica, minha assistente lhe permanecerá informações de contato de diversos especialistas extremamente competentes para ajudá-lo a superar esses tempos difíceis. Aparentemente é isso. Felicidades a você e a sua esposa, Dr. William H. Green. Eu queria até para esquecer um pouco que eu estou rodeado de quadros loucos. Meu Deus. Eu vou pegar essa chave. Desespero para. Ah, já mudou. Eu já mudou. Eu vi. Eu vi essa sombra e não estava aí. Não estava? Não estava tão escuro assim? Não, já. Para, eu vou espiando. Para. 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 Cadê a porta que estava aqui, mano? Cadê? Espera, mano. Para. Para. Eu não quero isso. Eu nunca quis isso. Eu nunca quis isso. Eu nunca quis isso. Essa carta deu um flickzinho. Ah, é bom entrar, hein? Então, ele está pintando a esposa enquanto ela estava pintando, quer dizer, ele estava tocando o piano. E ela parou. Vou sair. Está coisando. Está coisando. Está coisando. Para de coisar. Vai explodir. Eu vou virar. Eu vou virar. Eu vou virar. Tá. Está bom. Ok. É. Eu vou abrir agora, então, hein? Eu estou saindo, hein? Eu estou saindo. Eu juro que eu estou saindo. Eu saí. Eu fechei a porta. Não, eu fechei a porta. Isso. Ok. Lá vamos nós. Eu peguei a chave para alguma porta. Eu não sei qual. É. Está meio estranho. Está sem chão esse. Ah, não. Ele está meio descido, né? Coisa. Tem alguma coisa ruim ali, inclusive, né? Tá. Está trancado. Está trancada essa porta. Aqui não tem nada. Tá. É para abrir. Essa aqui eu vou se trancar. Ah, meu pai. Olha lá. Ok. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto